Olha, laudo indica que funcionário morto em motel foi baleado pelas costas por patrão. O suspeito alega a legítima defesa. O laudo necroscópico do corpo de Daniel Ricardo da Silva, que foi morto a tiros quando chegava para trabalhar em um motel em Marília, aponta que ele foi atingido pelas costas. Segundo o delegado seccional Wilson Frazão, a polícia confirmou que os disparos foram realmente efetuados pelo dono do local. O coronel na reserva, Dalbiã Braga Barbosa, de 57 anos, que é coronel aposentado e foi aqui comandante do 32º Batalhão na cidade de Assis. O coronel se apresentou na delegacia na noite de quarta-feira e na quinta teve a prisão temporária decretada. Ele alegou legítima defesa. As investigações começaram logo após o crime e ainda prosseguem, mas já sabemos que o laudo necroscópico indica que a vítima foi atingida por tiro pelas costas. Ainda temos mais laudos e exames periciais para receber, depoimentos para acolher. E há um prazo inicial de 30 dias, diz o delegado. O crime aconteceu no motel que fica às margens da rodovia comandante João Ribeiro de Barros, quando Daniel Ricardo chegava para trabalhar na manhã de domingo. Segundo a polícia, o crime teve sim motivação passional. A motivação foi passional. A vítima mantinha quem morreu, mantinha um relacionamento com a esposa do oficial, o que ficou comprovado, inclusive no depoimento dela, que também é policial militar, afirma o delegado seccional. Segundo o delegado, o policial afirmou que descobriu o relacionamento e foi conversar com a vítima, que estaria armada, e esboçou a reação de sacar a arma, o que causou a reação. A arma do crime ainda não foi localizada e o coronel alega que a deixou no local. Ao lado do corpo havia uma arma da PM, mas que é da esposa do suspeito, também policial militar. No entanto, nada indica que essa arma foi ou que estivesse sendo utilizada pela vítima. Agora, a polícia trabalha para acolher mais provas, confirma o delegado. Três dias após o crime, o coronel aposentado se apresentou e foi transferido aí para o presídio militar Romão Gomes, na capital paulista. Então, o que acontece? A cena do crime foi alterada, segundo o delegado seccional que deu entrevista ontem na cidade de Marília, e está confirmado que é o quê? O coronel da reserva, ele é proprietário desse estabelecimento, do motel na cidade de Marília. Esse funcionário, que é ex-presidiário, ele trabalhava lá no motel. E o que acontece? A esposa do coronel, segundo informações do próprio delegado seccional, confirmou que mantinha uma relação extraconjugal com o funcionário. Ao descobrir, ele foi lá e foi tomar satisfação, e acabou acontecendo isso, a morte do funcionário. Então, o que acontece? Verdadeiramente, o crime é passional. Agora, olha como que fica a situação. É complicado, né? Um morreu, o outro está preso, né? E ela aí vai ficar com essa situação de perder o marido, perder o esposo, perder a família, e, entre aspas, o quem ela mantinha a relação, está morto. Olha como a destruição pode chegar num casamento se não tiver cabeça.